Estamos na videoaula 737, animação do dispositivo de apoio, ver aulas 732 a 737 para fazer o projeto completo, Autodesk Fusion. Estamos na videoaula 737. Na aula anterior fizemos a montagem completa. Estamos aqui com o nosso dispositivo de apoio com regulagem em perspectiva. Na videoaula anterior, na 736, fizemos a montagem. Vamos aqui em juntas, esta junta aqui, a junta 2. O ideal se quiser renomear a junta, é só selecionar duas vezes e renomeie. Na junta 2, botão direito, editar junta. Agora eu quero que seja cilíndrico. Quero que suba e desça. Seleciono movimento. Seleciono movimento e aqui está rotacionar, mínimo e máximo. Eu quero 0 e 360 graus. E dou OK. Novamente, botão direito aqui, editar junta. Poderia ter feito na mesma caixa. Eu fiz isso para treinarmos. Selecione movimento. agora eu quero slide, movimento vertical, mínimo e máximo. No caso aqui, como estou 20 para cima, menos 20 e mais 20 e mais 20. E vou dar OK. Vamos aqui, botão direito, animar relações de junta. Selecione aqui, e aqui está a nossa animação. Podemos aumentar aqui, se quiserem. Vamos ver se ele funciona com a análise. Muito bacana. Funciona. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, por favor, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no Autodesk Fusion. Tchau. 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 Tchau.